oi Josué da D20 aí ó mercado sonhando para isso como é que é ó eu tô fazendo esse vídeo aqui para o canal Josué da D20 e aí depois você faz a da ração aí Josué como é que é ó aí ó é lindo demais né aqui não é igual essa 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 Urucuia não Josué depois você corta essa parte aí viu viu aí você vai ver ó como é que é top demais ó aí ó é lindo né Pois é gente esse é o canal Josué da D20 quem gostou aí é curte compartilha dá um like para ajudar o canal dele aí ó isso aqui é o mercado Josué mercado de São João do Paraíso ó o prefeito nosso de Urucuia devia fazer um mercado ver isso aqui ó o povo merece ó você vê ó aí ó viu bonito né pode fazer Josué é para você aí viu valeu por Deus e bom dia a todos